Apoio Da igual é O que que foi? Apoio O que foi imaginado? Apoio Apoio Vamos jogar Apoio E apoio Pai Música Vocês entendem? Tá cego, porra! Aí, isso! E o front, e o front, chupi Equipe inimiga eliminada! Missão cumprida! Meeeeee! Carole, eu caguei! WTF? Bomba desarmada com sucesso! Vencemos a rodada! O que você quer dizer? Muita gente, o que você quer dizer? E aí NECA POO, WATCHOU MOÇÃO SO YOU BETTER MAKE ROOM TROPPING OUT AN IGLU ESCAMONO O INEMIGO ELIMINOU NOSSA EQUIPA O INEMIGO ELIMINOU NOSSA EQUIPA É, tu não aperto hoje Pra que proteger? É, matar mais rápido Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Jogar uma foto Joga não Joga não Tchau 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 Tchau